Pra lá, a bomba e o foguete vai rolar Arrebenta-se, fica todo queimado Não há ninguém que vai mais bem Pra justinas da Ribeira do Sato As justinas da Ribeira do Sato É quem? Lavram a terra com as unhas dos pés As justinas da Ribeira do Sato São como as ovelhas Encarram panos atrás das orelhas Foi um dia deste dia bem passado Numa amiga do meio de a cantar Só que à frente ficou um calde entornado Ai, quando eu depois fui namorar Eu cheguei e era lá Peguei no meu carro e fui bem fora A seguir uma mensagem de enviou Que ainda não tinha passado fora Estrada, a bomba e o foguete vai rolar Arrebenta-se, fica todo queimado Não há ninguém que vai mais bem Pra justinas da Ribeira do Sato As justinas da Ribeira do Sato É quem? Lavram a terra com as unhas dos pés As justinas da Ribeira do Sato São como as ovelhas Encarram panos atrás das orelhas Minha filha vai já atrás e a baleia Seia a lora ou talvez mais o dojo Que o beijo Ela estava sentada numa nora Há um tempo que já marquei o casamento Que o beijo Que é amor e o que é sua vida Que o beijo ainda estava a solucionar E que o beijo Bom dia louco Ai, minha querida Eu também não podia baguar Estrada, a bomba e o foguete vai rolar Arrebenta-se, fica todo queimado Não há ninguém que vai mais bem Já as justinas da Ribeira do Sato As justinas da Ribeira do Sato É quem? Lavram a terra com as unhas dos pés As justinas da Ribeira do Sato São como as ovelhas Encarram panos atrás das orelhas Trava a bomba e o foguete vai rolar Arrebenta-se, fica todo queimado Não há ninguém que vai mais bem Já as justinas da Ribeira do Sato As justinas da Ribeira do Sato É quem? Lavram a terra com as unhas dos pés As justinas da Ribeira do Sato São como as ovelhas Encarram panos atrás das orelhas Encarram panos atrás das orelhas Vou coit exemplo Ii-Ii-ian O que é isso? Ii-io-io-io-io! O que é isso? Ameança! Hoje na praça! Amigos, estamos ali umas mesas! Preparamos a casca! Esta micro é a única coisa É a bela casquinha mesmo! Preparamos a casca! E a comida é verdadeira! Não há... Não há cama lá! Não há empinha! Esta hora vai aparecer! Já pode ser! Não há limite! Mas seja o limite! Esta prada é fantástica! Podem sentar-se! Para quem não sabe, porque já vos conheço há muito tempo, nunca mais se lembraram de fazer-te a pergunta, o que quer dizer a diafa? A diafa quer dizer, isto está aqui, festa. É a merenda, é o copo, é a música. A diafa é a festa depois dos trabalhos agrícolas. Sim. Para se comemorar o final das ceifas, das bondas, esses trabalhos sazonais, fazia-se uma festa, comia-se, o dia-se, dançava-se, cantava-se. Muito bem, e então? A diafa, precisamente é isso. Vocês, em vez de continuarem a fazer a festa de modo espontâneo, passaram a fazer de modo mais organizado, é isso? Quase todos os dias. Para que gostes de ver o grupo, homem? Para que gostes de ver o grupo? Vamos dizer que os ensaios são sempre em tascas, não? Claro. É tascas e em todos os sítios. Em 90? Em 98, o grupo começou mesmo em 98, portanto fazemos 25 anos para o ano que vem. Vamos comemorar 25 anos. É beleza, não é? Pois. É o grupo de nós. Pois, ainda era nascido. Não, mas também não era. Para o carreiro. Não, já era, já tinha 2 anos. Era nascido, mas há muito pouco tempo, não é? Já deu para perceber. Sim, e vocês quando formularam o grupo, longe estavam vocês de pensar que conseguissem... Claro, claro, ninguém pensou nisso. Era mais pela diversão? Sim, nós fizemos o grupo para nos divertirmos e pronto, também para lá coarmos em festas, claro, nós alguns... Eu e o Paulo Colasso, que foi o que fundámos o grupo. Nós, na altura, já éramos músicos profissionais, já trabalhámos na música e decidimos fazer um grupo com a música da nossa terra. Sim, mas também para tirar a ideia, segundo aquilo que podem me ajudar a lembrar, para tirar a ideia de que a música alentejana era toda soturna, triste, barada. Sim, 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 sim. Densa. Sim. Entretanto, já havia grupos de música, digamos que popular, não é? Sim. Havia, lembro-me de que havia um grupo lá em México, que era o Estrego Limpo, era também a Portelo, o grupo de cantar-se de Portelo, mas depois é que a história do canto alentejano era realmente essa ideia que era só aquela música de lenta e... E também o instrumento da viola campanista também. Pois, também teve a ver com isso. A possibilidade da viola campanista foi a que veio para aqui de novo. Sim, foi mais integrada, não é? A viola campanista foi o mais superior. Sim, a viola campanista...